Enfim, galera, olha, presta atenção Aparentemente o Nego do Borel ficou com a influenciadora O nome dela é Lisa Barcelos Eu vou abrir aqui a notícia pra vocês e a gente vai dar uma olhada junto, tá? Bom, isso aqui aparentemente é fofoca, né? É fofoca, mas eu não sei se é uma fofoca verdadeira ou se é uma fofoca que tem muita coisinha assim Porém, eu ouvi o áudio Eu ouvi o áudio e, assim, a moça fala, assim, com detalhes, muitas coisas, assim, sobre o Nego do Borel O problema é, essa moça, gente, essa moça Era amiga do ex do Borel, né? Ex do Nego do Borel, desculpa Preste atenção, ó, eu vou abrir aqui com vocês logo A gente vai ler aqui a notícia E se você quiser ouvir esse áudio, fica comigo ainda, fica vendo esse vídeo que você vai entender Se você quiser ouvir o áudio, né, e tal Enfim, eu vou... Enfim, fica no vídeo, fica no vídeo, só no site, só no... Bom, tá aqui, ó É da Globo, na revista da Globo Então, assim, vindo da Globo, eu falo que é um pouquinho mais confiável, né? Não é um site aleatório, assim, de... sem notícia nenhuma, né? Então, vamos lá, galera E fora que eu ouvi o áudio, é, não tem como falar que não, né? Agora, se realmente aconteceu, não dá pra saber Porque só tem o áudio da moça comentando E ela comenta muita coisa ali, viu? Vou falar... vou falar pra vocês Bom, vamos lá No registro que teria sido feito por Lisa Ela disse que os momentos íntimos aconteceram na própria casa do cantor Na Barra da Tijuca Onde ele morava com Duda até o fim do noivado Bom Agora, solteira, a atriz mudou pra São Paulo, né? No casador O suposto áudio influencer conta detalhes da relação com o nego Um que teria acontecido na cama em que ele dormia com Duda Uma cama imensa, maior casarão A gente começou a se pegar, blá, blá, blá Não vou falar muito a bozinha daqui, tá? Mas isso aqui eu acho que tá de boa De eu falar, ah, não achamos a camisinha Tava com fogo Aí falou, vamos sem camisinha Véi, enfim Ó, ó É o seguinte É o seguinte Né? É? É? Vou mostrar o áudio pra vocês, tá? É... De acordo com a nota de Fábio O áudio já teria chegado ao conhecimento de Duda Ela e Lisa Eram amigas e até fizeram tiktok dançando juntas em setembro do ano passado Talarica Ô, Vitão versão mulher Essa aí, hein? Acho que essa aí dá um casal bonito com o Vitão, hein, galera? Não sei não Não sei não, hein, Lisa? E o mais... E o mais tenso O negro do Borel vai ser cancelado Ele... Ele... Acho que ele tinha acabado de se recuperar do cancelamento que ele sofreu Agora ele vai ser... Ele vai ser cancelado também E eu vou falar pra vocês o porquê que ele vai ser cancelado, tá? E não é muito... Muito agradável Parece que a Duda não acreditou na história Chegou a falar sobre o assunto em um post do perfil, né? Onde o áudio foi divulgado E eu não entendi que tudo seria verdade Negando o inegável Posto a nova caridade Pode ser que se repita na cara dura Que esse áudio super detalhado e real Foi trollagem também Sendo que é impossível Nada sobre os... Nada novo sobre o sol Beleza O Duda ainda respondeu a uma seguidora Que perguntou onde estava a sororidade Nunca existiu Faz parte do marketing dessa galera do Instagram Falar de sororidade Sororidade é uma palavra que me buga, galera Me desculpa Outra coisa que nunca existiu Foi a falta de vergonha na cara do macho E o respeito inexistente pela ex-noiva Que na época era atual É por isso Eu fiz esse teatrinho aqui Mas vocês já descobriram Por que que o Nego do Borel foi... Vai ser cancelado, né? Bom É... Cássica, famosa machista Dentre outras coisas que eu nunca citei Então presta atenção, galera Eu não vou mostrar o TikTok delas aqui, tá? O TikTok tem o direito de postar esse TikTok Esse TikTok onde ele quiser Mas eu não posso, né? Então vamos lá É... O que que aconteceu? Pra falar mais um pouco O Nego do Borel ficou com essa mulher Essa moça Né? É... Enquanto ela... Ele era casado Ele tava noivado Ele ainda estava em um relacionamento Com a Duda Pelo que tudo aparenta E pelo que deu a entender Que é o que ela disse, ó Ó Que na época era atual Bom, gente O cara ficou com outra, né? Enquanto tava em um relacionamento E isso já é motivo suficiente pra ser cancelado, né? Não tem como defender uma traição De qualquer forma Não tem como Falar Ah, mas... Não Não tem mais Ele traiu porque ele quis E é isso aí, né? O cara traiu porque ele quis Agora ele vai ter que arcar com as consequências Da galera descendo a lenha nele Eu vou abrir o Twitter aqui, galera A gente vai ver, né? Quem é a Lisa E tem mais um detalhe sobre essa Lisa também, tá, gente? Se eu não me engano Essa moça acabou de fazer 18 anos Se ela acabou de fazer 18 anos Já é mais um belo de um motivo Pro Negro Borel ser cancelado Eu não sei quantos anos ele tem Mas com certeza É... Ele já é, né? Mais que maior de idade E... Bom Vamos lá Né? Ficou com a mina de 17 Tal Espero Espero que ela já tenha feito Pelo menos 18 Na época que Que ficou com ele, né? Mas Mas É complicado E assim, a moça deu muito detalhe De muita coisa ali Eu vou falar pra vocês Ó, vou abrir aqui, ó Falou aqui o que respondeu E tudo mais Beleza Toda tinha Vamos pesquisar aqui Lisa Barcelos Tá aqui, ó Lisa Barcelos Galera, eu entrei no perfil fake Né? Sem querer Enfim, galera Essa aqui é a Lisa, né? Essa aqui é a Lisa É... Eu não vou mostrar É, eu não vou mostrar Essa aqui é a Lisa Pra quem quiser saber quem é a Lisa, tá? É... Eu não sei se eu sou TV Deveria... Tipo assim As pessoas sabem o Instagram dela Sabem quem ela é e tudo mais Eu tô falando pra vocês Bom, galera Aqui é a Duda Reis Né? Cadê Duda Reis? Duda Reis Acho que é essa, né? Acho que é essa aqui A Duda Reis Bom, basicamente O Nego do Borel trocou Essa aqui A Duda Reis, né? Pela Lisa Barcelos Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Escolha dele Escolha dele Fez o que fez ali Pelo jeito eles ainda Estavam casados Mas é isso Galera O que vocês acham De um cara que faz Uma coisa dessas, né? O que vocês acham Que vai acontecer com esse cara Sabendo o quê? Ele provavelmente vai Tomar uma Uma cancelada bonita, né? E fora que aparenta, né? Que a moça É recém-fez Dezoito anos Eu não sei Não vou falar isso Com certeza De nenhuma, tá? Eu só ouvi em comentários Da notícia Que a galera falando Então E aí? O que vocês acham disso? O que vocês acham Que 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 deve ter acontecido, né? Eu não sei Da Completa veracidade da história Eu não vi pronunciamento De ninguém ainda Porque é muito Muito recente, né? A notícia acabou de sair E eu tô postando pra vocês Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Papai, amo vocês Fiquem com Deus Até a próxima Fui Deixa o like Deixa o like Deixa o like Se inscreve também, tá? Se inscreve se você quiser Mais vídeos de notícias Assim, tudo mais Diários Diários Então é isso Fiquem com Deus Até a próxima Fui